Esse DVD, ele tem qual finalidade, assim? Reuniu o trampo da banda mesmo. É, reuniu o trampo da banda. Entregado? Mostrar pros nossos fãs, assim, que nunca puderam ir no show, que são de outros lugares do Brasil, como é o show, entregado? Sim. Mostrar pros contratantes também de outros lugares do Brasil. Eu acho que é importante, num certo momento da carreira de um artista, ele fazer um registro ao vivo, assim. Eu acho que isso apresenta pros outros lugares como que é, tal, a banda ao vivo e tal. Com certeza, e até porque vocês também tiveram aí dois anos de banda na pandemia, e vocês não sabem, tipo, vamos voltar agora com um álbum de 2020? Sim. Ou vamos fazer coisa nova? Total. Então, pra aproveitar todo o trampo que vocês fizeram até aqui, já reúne tudo no mesmo trabalho, né? E a gente teve uma crescente na pandemia também, a gente lançou dez músicas na pandemia, onze agora, né? Sim, então. Então foram dois EPs. Isso não pode ficar. E não tem como a gente fazer. A gente até segurou essa volta dos nossos shows, assim, por esse motivo, porque a gente também não ia apresentar pros novos, pras novas, pra nova galera que chegou acompanhando a banda, um show antigo. É, a gente quis reformular tudo. A gente quis reformular e fazer o que é agora, né? A parada, né? Enfim, a gente tá feliz, mano, a parada tá ficando, assim, mano, sinistra, assim. Um upgrade muito grande, porque é muito tempo, né, mano, de pandemia, então quem viu o último show, sei lá, o último show, na verdade, foi um drive-in no Pacaembu. Foi. Foi legal. Ah, vocês fizeram um drive-in. Foi. Foi muito legal você apresentar pra um monte de carro. Vim, 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 vim. A gente tava falando disso aqui outro dia. É. Porque eu falei que fiz o show, e daí eu falei, não, eu sabia que ia ser bosta, mas eu fui sabendo. Você fez? Eu fiz você falando com o Fresno, não é? Foi. Eu falei, não, mas eu fiz consciente. Ó, o cara tá. Maluca. Eu fiz consciente que ia ser bosta, porque antes de eu ir fazer, os humoristas tinham feito. E aí eu falei, não, mas eu quero ir pela experiência. E como foi? Uma bosta. Mas eu sabia que ia ser. Não, mas não tem como ser bom. Mas eu sabia. Não tem como ser bom. Não dá. Cara, não dava ser bom. É assim, como é que você ouve risada? Não tem como. Não, é impossível. Você é louco. Se pra música é ruim. O público, assim, ele é meio... Ele chega junto, o cara subia no carro. E gripe o carro e berrava. E tacava a coisa. Mas mesmo assim, a risada não chega. Exato. A risada não chega. Disse só porque deu pra gente sentir ali, só porque não foi uma... Mas eu quis viver a experiência... Não, pandemia. Vamos viver, porque eu não pretendo passar por outra. Então, vamos fazer... Tô pra aproveitar, né, as coisas que... Vamos viver a pandemia as últimas consequências. Fazer show pra cá? Vamos. Vamos. Fazer online? Vamos. Vamos fazer essas... Online? Rolou online? Porra, pra caralho. E como que é? Até hoje tá rolando? É, até hoje tem. É mesmo? Tem. Mas como que é? Tipo, e quem ri? A galera em casa? Não, é. Mas aqui, pelo menos, dá pra ver um... Mas aqui, o que a gente fez no online... Não. O que a gente teve que fazer pro online pra adaptar e mudar o show pra ficar bom. Mas a gente teve que mudar. Não é, assim, não é o mesmo show que a gente entrega no teatro, no bar. Não é. Nem de longe. A gente fez online, velho. É verdade. A gente fez o Desavisados, pô. E vocês fizeram live também? A gente fez uma live, na verdade. A gente fez uma live, na verdade. da pandemia. Foi. E aí, depois a gente fez essa live no... Essa... Show. O show pros carros lá no Paquembu. Os carros. Mano, que foi legal porque a gente tava mó cara sem fazer show. O mais legal é que agora quando contratarem pra vocês falando assim, ah, vai ser um show no estacionamento. Quantas pessoas ficam aí? Não, não. É pros carros. Pode ver. Pode ver. Não, mas lotou o Paquembu. Não tinha nem como entrar mais carro, assim. Foi irado, assim. A gente tava mó cara sem fazer show. E a gente tava curtindo tipo, o show. Fala aí. Tipo... Mano, o show foi, mano. Foi um dos melhores shows, assim, pra gente... Você tava há algum tempo sem fazer? Tava. E tava sem os vícios que a gente tava já de estrada. A gente se divertiu pra caramba, né? E outra coisa também. O show da Big Up, por ser uma parada muito ritualística, muita energia e tal, antigamente a gente não prezava... A gente prezava, mano, muito mais pela energia do que por qualquer outra coisa. Então você ia ver o vídeo, mano. A guitarra tava desafinada. Seis músicas do Tchê Reparado. Ah! E aí, galera! E nesse show, mano, não tinha... Mano, só tinha, mano, carro pra interagir. Deu pra reparar tudo. Mano, a gente de near, tá ligado? Muito focado, o show foi tipo... A execução do show foi perfeita. Redondinho, né? Um monte de gente falando assim... Não existe vibe mais gostosa que o show da Big. Que saudade. Vem abril, pessoal. Vem abril, dia 14 é nóis. É a volta de vocês. Quem ficava que não tinha vibe no seu drive-in não sabe o show da Big. Desde esse carro aí. Desde o carro não teve outro show? Não, a gente não quis saber. A gente fez o desavisado. Esse que foi um show que não foi da Big Up. Foi uma... Um empresarial também, assim. Ah, corporativo. A gente fez uma zoeirinha. É, que foi assim... Mas que valeu também pela onda. Sabe? Só da gente tocar assim... Junto. É que artista tem um probleminha da cabeça que a gente gosta de trabalhar. Sim. Né? Acontece isso. Tipo assim, no seu dia de folga você faz o quê? Vai ver amigo tocar. Entendeu? O engenheiro no dia de folga não vai ver outro engenheiro sem engenheiro. Entendeu? A gente gosta. O humorista no dia de folga vai no show do outro humorista e se o outro humorista fala sobe no solo que dá uma canja a gente fica feliz. É a única profissão que a gente briga pra trabalhar mais do que pagar a gente. Você já percebeu? É verdade. A gente quer fazer, tipo assim, passa do tempo do show. É. A gente quer fazer mais. É mesmo. A gente é o único cara que briga o contratante que o contratante pede pra parar e a gente... Eu quero continuar. Eu quero atuar, caralho. Mais alto? Eu quero continuar mais alto. É. Então a gente tem essa... Essa doideirinha. Essa disfunção aqui. É verdade. Mas só tem o isso de cachê. Então vamos? É. Eu inteiro o resto. Deixa eu ir. Eu pago o que eu mereço. Eu vou pagar pra eu ir porque eu não mereço isso aí. Vamos embora. É muito foda. E daí ter passado um tempo sem fazer deixa mais na pira ainda, né? Nossa, mano, você é louco. Eu tô no apetite. A gente fez... Tô no apetite. A gente fez duas participações. A gente participou do show do Meilin no Espaço das Américas e participamos do show do Brasa que são os amigos nossos. Onde foi mesmo? No Cine Joy. Massa. Cine Joy. E, mano, as duas vezes que a gente participou, juro, velho, parada. Tipo, fazia muito tempo que não subia no palco. Eu, tipo... Imagina. Não sabia mexer. Mó energia, né? Mó vibe, mano. Eu participo às vezes que eu sempre tô também no show dos caras do Maneu, do pessoal, assim, e tal. Eu adoro dar uma... Tá ligado? Você é presente em todos. Ele é. Nosso arroz. Cara, eu tô... Eu gosto também. E quando... A gente tava muito tempo sem tocar, tá ligado? É. Sacou? É o que tem que ser feito. É o que eu gosto de fazer. É isso, cara. Não vou negar. É isso. E vai encontro os amigos também. É. É que meio que... A gente fala que, ah, não tá trabalhando, vai pro trabalho. Mas é porque é a resenha também, né? Sim. É o contrário novo no camarim. É o contrário novo. Tem que cantar junto, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado junto ali no palco, fazer uma festa. Sim. É isso, né? É a vida de vocês. Que foi? O que que ele tá rindo lá? Quem falou isso? Ah, o Thales? Não piso lá. Não ando com o Thales. É, acho que eu tô com... Mano, tô com um problema aí com o Thales. Pô, você rendeu um ótimo corte. Fala de novo. Não, rapaziada. É que, mano, a gente vê que... Não tem problema com quem? A gente é, mano... Não, a gente é muito bem quisto por todas as bandas, assim, todo mundo faz questão de fortalecer o nosso trabalho, mas eu acho que a única banda que tem medo que a gente cresça assim é o Maneva, mano. Tá ligado? É, né? A gente tava precisando, né, mano? Eles tão com medo, né, de perder o lugar. É, tá ligado. Porque eles tão... Os caras são assim, ó. É, mano. Eles tão, tipo, numa prateleira parecida, assim, na gravadora, tá ligado? Então eles ficam tentando cortar a gente de tudo que é jeito. Mas, mano, fica tranquilo, Maneva, que daqui a pouco já era pra vocês umas boas. Aquele cortezinho e faço a boas. É, claro, obrigado. Fazer o episódio bombado. É, exatamente foi isso aí. Então... É, exactly. É, maar... É, maar... É, maar... É, maar... Obrigado.